Um brinde pros mano que tava comigo Desde o início da minha caminhada Os de fé sempre estarão comigo Dos falsos amigos eu nunca esperei nada Levanta esse copo pro alto, brinda comigo Graças a Deus nós tá vivo Progresso pra minha família, amém De doze que anda comigo, eu desconfio Prefiro ser precavido Porque o final dessa história eu conheço Relaxa essa mente parceiro Que a meta agora é focar no dinheiro Longe dos falsos e dos perrequeiros Quero meu bronze, meu copo com gelo Uma fiel que é pra fechar comigo Sei que tá foda, a vida tá difícil Tá complicado, mas mesmo com isso Os pobre louco mantém um sorriso Felicidade da minha coroa De todo dia ter o rango na mesa Brilha o olho, eu abri a geladeira Segue a orgulhar porque ela tá cheia Sei que o escorre é difícil, meu mano Mas agradecer é um novo ano Lembra de tudo que eu te falei Faça tudo aquilo que tu não fez Um brinde pros mano que tava comigo Desde o início da minha caminhada Hoje fãs sempre estarão comigo Dos falsos amigos eu nunca esperei nada Só falsidade Copo pro alto, brinda comigo Graças a Deus nós tá vivo Progresso pra minha família, amém De doze que anda comigo Eu desconfio, prefiro ser precavido Porque o final dessa história eu conheço Relaxa essa mente parceiro Que a meta agora é focar no dinheiro Longe dos falsos e dos perrequeiros Quero meu bronze, meu copo com gelo Uma fiel que é pra fechar comigo Sei que tá foda, a vida tá difícil Tá complicado, mas mesmo com isso Os pobre louco mantém um sorriso Felicidade da minha coroa De todo dia teu rango na mesa Brilha o olho, eu abri a geladeira Segue a orgulhar porque ela tá cheia Sei que o escorre é difícil, meu mano Mas agradecer é um novo ano Lembra de tudo que eu te falei Faça tudo aquilo que tu não fez Um brinde pros mano que tava comigo Desde o início da minha caminhada Hoje fé sempre estarão comigo Dos falsos amigos eu não quis terem nada Um brinde pros mano que tava comigo Desde o início da minha caminhada Tchau 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 Tchau